Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, muito lá no meu canal. Quem acompanha lá o Mundo Polarizado sabe que eu tenho batido muito nessa tecla de fazer uma análise do fim do governo Lula. O governo Lula está acabando, ele está derretendo completamente. Começou derretendo pela economia. Passou um ano sem fazer obra absolutamente nenhuma. Individou o Brasil em mais de 300 bilhões, levando em consideração o déficit do governo, mais o que Bolsonaro tinha deixado em caixa. Já começou o ano com 55 bilhões de prejuízo da Petrobras, 40 bilhões da Vale, mais bilhões e bilhões das outras estatais somadas, que isso não entra no déficit do governo. Isso é um valor separado. E agora, em fevereiro, já teve mais um déficit de 40 bilhões em apenas um mês. Então, a situação do governo é muito ruim e eles já não têm nem apoio popular e nem apoio do Congresso. Então, presta atenção nisso. Para um governo ter governabilidade e ter continuidade, ou seja, se reeleger ou eleger um sucessor que o Lula queira, ele precisa ter apoio. Lula passou a perna em todo mundo que ajudou ele na Frente Ampla. Passou a perna nos advogados prerrogativas, passou a perna nos partidos de centrão que comporam o seu governo, passou a perna na galera da esquerda, do PSOL, do PCdoB e tudo mais, fazendo com que o PT tivesse a maioria dentro do governo. Ele conseguiu trair todo mundo acreditando que ele seria o grande líder e o salvador do Brasil. E ele nunca foi. Os governos do Lula, o governo 1, o governo 2, o governo Dilma, 1 e 2, foram um verdadeiro fracasso, que era mantido numa época onde tinha mídia, onde a internet praticamente não existia, onde as redes sociais eram extremamente fracas e limitadas para um grupo muito pequeno de pessoas, e eles tinham o poder total sobre a imprensa, com verbas bilionárias podendo mostrar pesquisas falsas dizendo que o Lula tinha 80% de aprovação enquanto ele era avaiado num estádio em um jogo de futebol. Então, isso tudo não cola mais. A história do Lula estadista, a história do Lula grande gestor, do Lula que faz projeto social, do Lula que cuida do povo, do Lula que é o pai dos pobres, que acabou com a fome, que acabou com a pobreza, essas coisas não colam mais. E as pessoas não estão enxergando resultado nenhum. Isso fez com que o Lula perdesse a aprovação até mesmo da esquerda. Eu acabei de fazer uma live no meu canal mostrando um vídeo da TV 247, lá com Leonardo Atush e com o Rui Costa Pimenta, onde o Rui Costa Pimenta fala claramente que ele ouviu de pessoas de dentro da própria esquerda e do PT que as pessoas estão rejeitando o Lula e não querem mais publicar foto com o Lula pela baixa popularidade do Lula. E aí eu somo isso às eleições de 2024 e eleições de 2026. Esses dois eventos são decisivos para derrubar o Lula definitivamente. Então preste atenção nessa linha de pensamento. Primeiro lugar, 2024. Bolsonaro levando milhões de pessoas para as ruas em todos os lugares onde ele passa. Lula não consegue levar uma Kombi cheia de vagabundo nem pagando pão com mortadela. Lula não tem popularidade, não vai conseguir eleger prefeitos. Em 2020, o PT caiu de 633 prefeituras no Brasil para 179, depois do impeachment da Dilma e depois dos escândalos todos do PT. Agora, o PT não vai conseguir colocar prefeito em nenhuma capital do Brasil. nenhuma capital, nem candidato. Não é que ele não vai conseguir eleger. Ele não vai conseguir nem colocar candidato viável. Então eles estão indo atrás de partidos de esquerda ou de centro para tentar colocar o vice para garantir algum tipo de participação no bolo do negócio. Isso mostra que deputados e senadores que hoje querem eleger a sua base, porque a base são os vereadores e os prefeitos, e aí tem muita gente que não leva em consideração a importância de vereadores e prefeitos, mas são os vereadores e os prefeitos que preparam a base nas suas cidades para eleger os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da república. Então um partido que desaparece nas prefeituras, como o PT está desaparecendo, está fadado a desaparecer no Congresso e a desaparecer também nos governos de Estado e na presidência da república. E os deputados, inclusive do Centrão, que formavam a base do Lula até o ano passado, porque o Lula na esquerda, dos 513 deputados, ele tem 110 só. Os outros são todos do Centrão ou da direita. Essa galera do Centrão, que vive em prol de verba pública e tentando sugar o máximo possível, não importa do governo que estiver lá, já viu que o dinheiro do Lula acabou, a popularidade dele acabou e a população está contra ele. Qualquer um, qualquer político do Centrão, a partir de agora, que aparecer próximo do Lula, postar foto com o Lula, elogiar o Lula ou aprovar projeto do Lula, não vai conseguir se reeleger em 2026 e não vai eleger os seus candidatos em 2024. E vai perder a sua base para 2026. Então o governo Lula derreteu. E o Alexandre de Moraes está diretamente ligado ao governo Lula. Não tem como desconectar as coisas, porque as ações do Alexandre de Moraes durante o governo Bolsonaro foram para prejudicar o governo Bolsonaro. Durante as eleições, nós já sabemos o que aconteceu. E depois, agora, com a vitória do Lula, são todas em prol do Lula, em prol das narrativas, em prol de calar a boca da direita e tentar tirar a direita do jogo político de alguma forma. Então, não tem como desconectar. Esse caso do Elon Musk, somado a tudo que está acontecendo no governo Lula, fez um efeito de dominó, não só em Alexandre de Moraes, que pode, sim, acabar se dando mal nessa história toda. A gente acha que ele tem o poder supremo total, absoluto, mas vai chegar uma hora que o Congresso vai ter que tomar uma atitude. E a hora que o Congresso, o Senado em especial, tomar uma atitude, eles são mais fortes do que o Alexandre de Moraes. Tem gente que acha que ninguém é mais forte que o Alexandre de Moraes. Não é bem assim. É que ninguém ainda ousou mostrar o seu poder além do Alexandre de Moraes. E nesse efeito dominó, cai Alexandre de Moraes e cai Lula. Então, é uma situação bem complicada. Eles estão pagando para ver. O Alexandre de Moraes está dobrando a aposta. O Elon Musk está dobrando a aposta também. O Bolsonaro está dobrando a aposta, correndo risco de ser preso todo dia e levando milhares de pessoas na rua. Nós que estamos aqui falando todos os dias, estamos correndo risco todos os dias. Virou, cara, uma situação assim que ninguém sabe aonde vai dar. Mas está todo mundo na frigideira, não tem mais para onde sair. Ou você enfrenta o negócio e vence agora, não tem mais a opção de perder ou de desistir. Ou a gente vence ou a gente está perdido. Então, eu acredito sim que toda essa situação que está acontecendo era a gota d'água que faltava para o fim definitivo do governo Lula. E aí sim, nós vamos ver, não são os deputados de direita. Eu sempre falei no meu canal. As únicas pessoas que podem tirar Lula do poder foram as pessoas que colocaram ele lá. E é isso que vai acontecer. Essas pessoas, a Frente Ampla, o Centrão, a galera que apoiou o Lula e foi traída, essas pessoas que estavam se beneficiando e agora perderam a boquinha, esse pessoal unido vai tirar o Lula. Não para colocar o Bolsonaro, mas eles vão tirar o Lula. E aí vai acontecer uma analogia, é só um minuto agora para encerrar o que eu tenho para falar. Eu faço uma analogia com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, nós precisamos torcer pelo inimigo, pelo Centrão, pela Frente Ampla, pelo Alckmin, ou seja lá por quem. Assim como lá no impeachment da Dilma, nós estávamos torcendo pelo Michel Temer. Ninguém gosta do Michel Temer, mas naquele momento o Michel Temer, o presidente da Câmara lá, o Eduardo, esqueci o nome dele agora, foram heróis para nós, entendeu? Eles serviram para um bem, eles derrubaram a Dilma. E depois veio o Bolsonaro e entrou no lugar, porque a direita é maioria no Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt nos Estados Unidos, junto com Winston Churchill na Inglaterra, que estavam liderando os aliados, se uniram com o Stalin, com o ditador da União Soviética. E juntos, eles venceram a Alemanha. Sem a União Soviética, o Ocidente não teria vencido a Alemanha. Se uniram, derrubaram a Alemanha. Terminou a guerra, a Alemanha rendida, cada um foi para o seu lado e voltaram a disputar dentro de uma guerra fria. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Nesse momento, a esquerda é a Alemanha nazista. O Centrão e a Frente Ampla é a União Soviética. E nós estamos aqui, os aliados, tentando, com um bem comum, tentando tirar esse governo do meio do caminho. Se não agora, com impeachment em 2026, através das eleições. E esse pessoal aqui está se unindo. Muito obrigado, Fabião, pela sua contribuição aqui. Excelente explanação. Passar para o outro Fábio agora, meu querido Fábio Tom, para explanar sobre a popularidade, a impopularidade, desse cara que subiu a rampa. O que você vê daqui para frente, hein, Fábio? Você vê o derretimento realmente do Lula? Você acredita que ele possa sair nos próximos anos? Ou isso é algo que as pessoas estão pensando que é da cabeça delas? Não vai acontecer. Ah, cara, eu vejo que o Lula está derretendo. Isso aí é visível, né? A gente não está na cara. E como o Lula não consegue resolver o problema do Brasil, porque é um incompetente, então o Lula tenta comprar a mídia para passar uma percepção de que a desgraça não está acontecendo, né? É a estratégia da esquerda. Eu não consigo resolver o problema da saúde, eu não consigo resolver o problema da economia, não consigo resolver o problema da segurança. O que eu faço? Eu pego o dinheiro de todos esses lugares, coloco na mídia e tento fazer a mídia colocar na cabeça das pessoas de que nada de ruim está acontecendo no Brasil. Vamos tentar enganar o povo. Só que o povo tem que comprar comida. E aí o povo sente a realidade. Não adianta eles tentarem mentir. O povo vê. Então o Lula está derretendo. Você vê que o Nordeste agora está abandonando o Lula. Está todo mundo abandonando o Lula. E ele não sabe mais o que faz. Então eu acredito que o Lula está carregando esse piano. Ele vai carregar esse problema até 2026. E eu acho que em 2026 ele chega fraco. Nós teremos uma direita que vai ganhar as eleições de 2026. Então eu acho que mesmo o Lula fraco, o Lula ele consegue comprar geral. E infelizmente o Lula eu não o vejo caindo antes de 2026. Eu acho que ele vem em 2026 carregando esse piano nas costas, enganando, mentindo, comprando, dando dinheiro para seus planfletos que se dizem ser jornais e tentar enganar o povo o máximo possível, como ele sempre fez. As mentiras, né? Se você vê os números absurdos que ele usa, tudo isso é método, né? Não é erro. Ele não fala esses números absurdos porque ele é um imbecil. Não, ele fala esses números absurdos porque é método de enganar as pessoas. A esquerda brasileira, ela vem de uma visão desse comunismo russo. E eles trazem a mesma visão. É manipulação de informação, mentira, enganação, bota dinheiro na propaganda, bota dinheiro na manchete e deixa o Brasil afundar. Então, cara, infelizmente eu não vejo o Lula caindo agora, mas eu vejo ele caindo lá em 2026. Eu acho que em 2024 a direita entra bem forte. Nós vamos continuar com esse problema, mas a direita é nova, a direita começou hoje. Eu acho que o povo brasileiro tem que começar a olhar a direita de uma forma diferente, entender que a direita está crescendo, a direita está fazendo as coisas certas. É que nós começamos ontem. Nós temos muito a aprender e nós vamos chegar em 2026, virar esse jogo e vamos voltar, trazer o Brasil à normalidade. Então, o negócio é apertar o cinto e segurar até 2026, porque até lá o negócio grosso vai entrar e vai entrar pesado. Então, eu acredito sim, eu tenho batido bastante nessa tecla. Existe a possibilidade do Lula cair em 2025, fazendo uma comparação aqui com o que aconteceu com Dilma Rousseff. Dilma só foi derrubada depois das eleições para prefeito, na época ali, em 2016. Então, os políticos não querem interferir nas eleições. E eu vou dizer para vocês, isso de certa forma também é importante, porque são essas eleições que vão definir 2026. As eleições de 2024 vão definir 2026. E eu não quero que vocês caiam em uma cilada que a esquerda tenta armar para a direita. Essa mesma cilada foi feita em 2022. Desacreditaram muitas pessoas. Muitas pessoas desacreditaram no processo eleitoral. Muitas pessoas desacreditaram do sistema. E acabaram não votando. E quando você não vota, você deixa a esquerda vencer. Foi isso que aconteceu. A gente viu votos nulos, votos brancos, pessoas que não participaram das eleições, porque estavam com um monte de bobagem na cabeça. E acabaram deixando a esquerda vencer. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que não acreditam, nós elegemos o maior número de deputados estaduais em todas as assembleias legislativas do Brasil. Nós elegemos o maior número de deputados federais, o PL, sem contar outros candidatos aí que são também de direita. Candidatos não, deputados que são de direita, mas estão em outros partidos satélites ali. Nós temos a maior bancada do país. O PL se transformou no maior partido do Brasil. E também nós elegemos diversos governadores apoiados por Bolsonaro. Então, nós tivemos muitos senadores, o número de senadores de direita aumentou muito no Congresso. Então, nós tivemos uma grande vitória. Então, não dá para você achar que a gente perdeu. Nós não perdemos. Nós estamos vencendo. Nós temos a maioria do povo nas ruas. A esquerda não tem absolutamente ninguém. Agora, nós só precisamos usar esse poder para convencer o centrão de que eles pularam do barco para o lado errado. Esse foi o problema. Quando o Lula assumiu a presidência, o centrão pulou do muro para o lado esquerdo. Porque é o que eles fazem. Eles ficam do lado de quem está no governo porque é quem tem o dinheiro. Mas o dinheiro acabou. E não vai ter mais dinheiro porque a arrecadação também está caindo. Então, Lula vai derreter completamente. Vai perder o Congresso. O que nós precisamos fazer agora, pessoal? Nós precisamos nos mobilizar em todo o Brasil. Mas não é... Por favor. Eu falei em 2022. Eu cansei de falar em 2022. Pessoal, não contem vitória. Estava todo mundo muito feliz, com milhões de pessoas na rua, paulista cheia, Rio de Janeiro cheio, todo lugar que o Bolsonaro ia cheio. Já ganhamos. Esse discurso de já ganhamos é o primeiro passo para a derrota. Nós precisamos nos mobilizar, assim como a esquerda costuma fazer, ir para a rua. Não estou falando de ir para a rua se manifestar. Ir lá pedir apoio para os candidatos de vocês. Descubra na sua cidade quem é o candidato a vereador, quem é o candidato a prefeito que representa a direita no Brasil, se não for no PL, de outro partido, porque existem também bons apoiadores da direita em alguns outros partidos. E você... E faça campanha para esses caras. Ajude. Eu, por exemplo, sou pré-candidato a vereador aqui em Curitiba, pelo Partido Liberal, aceitando a convocação do Bolsonaro. Apoiando o Paulo Martins aqui também. O meu amigo Paulo Martins aqui em Curitiba também. Então, nós precisamos eleger o máximo de vereadores possíveis. E para aqueles, eu sei que aqui no chat já deve ter bastante gente falando sobre isso, que não acreditam. Ah, nós vamos perder nas urnas. Meu amigo, são 58.208 vagas de vereador no Brasil. 58.200. Nós temos que multiplicar isso. Cara, eu vou jogar por 100. 580 mil. Deve ter mais de um milhão de candidatos a vereador no Brasil. Ainda são 5.568 prefeitos. Ou seja, vamos jogar por uns quatro, pelo menos isso, são mais de 20 mil candidatos a prefeito. É impossível, impossível ter qualquer tipo de manipulação de resultados nessas eleições. É impossível. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu trabalho há 25 anos na área de tecnologia, na área de marketing. Não dá, cara. Não dá. É impossível. Então, basta a gente tirar a nossa bundinha gorda da cadeira e resolver e atuar ativamente pelos nossos valores, pelos nossos candidatos, pelas pessoas que nós acreditamos, e eleger, assim como nós fizemos em 2022, a maior base de representantes no legislativo da direita que o Brasil já viu. Nós vamos eleger o maior número de prefeitos e de vereadores da direita que o país já viu, que o mundo já viu. E esses vereadores e prefeitos vão ser a base para 2026, para nós ampliarmos ainda mais a nossa participação no Congresso, derrubarmos esses traidores do Centrão, derrubarmos aquela galera da esquerda que conseguiu voltar, não sei como, em minoria, mas voltaram, e elegermos um novo presidente da República. Se não for Bolsonaro, vai ser quem ele indicar. Mas a nossa luta começa agora, não é em 2026. A gente tem que começar agora. E isso vai fazer com que a gente consiga mudar a história do Brasil. Então, se você acredita nisso e está comigo aí, cara, contem comigo também, porque eu vou ajudar todos os candidatos que eu puder em todas as cidades do Brasil aí, que eu tiver condição de divulgar e ajudar, porque nós precisamos fazer isso. Valeu, é isso aí, ficou a minha mensagem. Tá bom, pessoal, Deus abençoe, galera. Tchau, pessoal, amanhã a gente se vê. Rapaz, você vê como os cachorros sempre reagem da mesma forma? Eles sabem quando a gente vai terminar. Tchau, pessoal, Deus abençoe. E o Pugues, o Pugues ficou... Ô, Pugues, você não está vendo não, rapaz? Você está fazendo o quê? Pessoal, alarme falso. Pode voltar. Ô, Luna, alarme falso, Luna, alarme falso. Alarme falso, Luna, alarme falso. Não vou terminar agora, não. Go lay down. Guys, go lay down. Go lay down, alarme falso. Volta todo mundo a dormir de novo. Calma. Todo mundo, volta a dormir. Go. Lay down, Luna. Lay down, Luna. Alarme falso. Pronto. Todo mundo volta a dormir de novo. Pronto. Todo mundo volta a dormir. Ok, pessoal, Deus abençoe. Tchau, tchau. Vamos lá. Let's go. Tchau. Tchau, Luna. Não é salto, não. Agora a gente vai. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe todo mundo aí. Vejo vocês amanhã às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos, pessoal. Tchau, tchau.